E aí a imagem preocupante, o Gabriel Jesus está ali deitado no canto sentindo dor, mas depois desce o jogado, ele contra o Tausin, e cai com a perna aberta, ele cai com o compasso aberto, dá uma olhada como cai todo torto o Gabriel Jesus, o pé de apoio vai embora, ele cai com as duas pernas bem abertas, preocupação do árbitro com o Gabriel Jesus, Gabriel sente muita dor, já está ali agitado o Pepe Guardiola, cai aqui o Sérgio Agüero, o super artilheiro do Manchester City, e fica a preocupação com o Gabriel Jesus, leva as duas mãos ao rosto, parece até chorando o Gabriel Jesus, amparado pelo técnico Pepe Guardiola, está chorando o Gabriel Jesus.